Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bem. Se vocês não tiverem, se vocês estiverem devendo, gente, calma, 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 calma. Ontem eu postei a foto dessa boneca lá no meu Instagram e um monte de gente ficou perguntando como é que boneca que é essa? Do que se trata essa boneca? Eu não conheço essa boneca. Calma que tem mais a ver com você do que você pensa, fubá do céu. Porque essa boneca é de uma série da Netflix que fala sobre pessoas que tem tudo a ver com vocês que estão assistindo agora esse vídeo, que é o tar da pessoa que deve. Ah, vai nascer! Se trata de pessoas que estão enfiadas na dívida, com nome tá mais sujo que pau de galinheiro. De pessoas que já tá devendo o mundo e o fundo. Pessoa que quando alguém bate palma ali na porta da casa, ela já esconde debaixo da cama, fica só com os olhos pra fora assim, achando que alguém fazendo cobrança. Pessoas que quando estão andando na rua se vê obrigada a fingir um desmaio de repente, porque tá vindo de encontro a pessoa que vai cobrar. Pessoas que nem nós, que tá num ponto de ter que andar na rua de madrugada e de capuz. Correndo o risco de ser confundido com o Batman. Porque é pra ninguém reconhecer. Pessoas que tá assim no último extremo do ponto de ter que andar de helicóptero pro meio da cidade porque não tem rua, mas que pode passar. Então tem que sair de helicóptero da casa, ir pra cima, andar no céu e descer exatamente do lugar que tem que parar. Você não tem vergonha na cara. Se trata mais ou menos, fubá, de um programa de televisão que dá dinheiro pra quem tá devendo. Ou seja, se esse programa de televisão viesse pro Brasil, ia ter mais inscrição com o Big Brother Brasil, a Fazenda, Masterchef e a Corrida das Blogueiras junto. Mas calma, fubá. Antes de eu contar pra vocês a situação dessa série, que eu já sei que agora vocês ficaram curiosos pra saber, né? Porque tem tudo a ver com vocês que devem. Vocês se inscrevam no canal, fubá. Não seja coração peludo pra mim. Já não basta se cês tá com o nome sujo na praça, cês não vão se inscrever aqui. Não façam a feiura dessa, fubá. Não assistam de clandestino. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que cês gostam desse tipo de coisa, pro YouTube ver que cês tem dívida. Enfia mais vídeos no celular de cês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar cês que tem vídeo novo. E vamo que vamo, fubá. Então, a série começa com um homem procurando gente na rua que deve. Ele aborda a pessoa em qualquer lugar, olha pra cara da pessoa e fala assim, você deve, né? A pessoa a pessoa, a hora que vê aquele homem falando isso, fala assim pronto, o SPC me encontrou. A hora que a pessoa vai correr, o homem fala assim, calma aí, querido. Se cê for participar de um programa lá que a gente tem, se cê ganhar o jogo, cê ganha dinheiro, cê quita a sua dívida. Chega a estrelar o zóio da pessoa. E eles vão falando isso pra um monte de gente. O que não é difícil de achar, né? Que gente que deve ser trupica em cima na rua. E daí, o que que acontece? Eles dão um telefone pra pessoa ligar se a pessoa quiser participar do programa. Se ela quiser ganhar, é mais dinheiro que o show do milhão, querida. O quê? É um monte de dinheiro do lado. Se a pessoa quiser participar, ela liga. Cê acha que não vai ligar? Pois o povo liga até cobrar pra querer participar, Fubá. Daí, o que que acontece? Eles marcam um local e uma data pra van vir buscar as pessoas que vão participar do programa. A hora que eles entram dentro da van, já sai uma fumaça que faz eles desmaiar. Que eles vão dormindo até o lugar do programa, que é pra eles poder ter pelo menos um pouco de paz na vida. Que quem deve não dorme. Quem deve não tem descanso. Quem deve, a vida é só preocupação. É verdade. E daí, aí chega lá no lugar que tem o programa, Fubá, são 456 devedor, quem acha? Aquelas pessoas que tá com o nome encardido mesmo. Aquelas pessoas que não conseguem beber um golo de pinga mais fiado. Que vai no mercado e não consegue comprar uma caixa de fósforo na caderneta. 456 pessoas dessas peças. Mais ou menos que nem os seis que estão assistindo agora. E daí, Fubá, começa a primeira prova. Como que é a prova? Estão tudo assim atrás de uma linha. E lá na frente tem uma boneca. Uma boneca enorme. Uma boneca gigante. E a boneca tá de costas. Enquanto a boneca estiver de costas, ela vai falar batatinha frita um, dois, três. As pessoas podem correr pra poder chegar lá na linha. A hora que ela virar pra frente e pauliar, todo mundo tem que parar e tem que ficar parado. E daí, começa a prova, Fubá. A boneca tá lá de costas falando batatinha frita, um, dois, três. O povo sai correndo. Só que a hora que a boneca vira quem estiver se mexendo, leva bala, leva tiro. Gente, sai tiro pra tudo cotelado e o povo gritando e a boneca batendo o zóio. Em quem ela bate o zóio que tá se mexendo, vai atirando. Até que o povo começa a perceber que não pode mais nem se mexer, nem gritar. Ele fica parado e chega a gritar pra dentro. Fubá do céu. Daí que eles percebem o batatá que eles se enfiaram. Ganhar dinheiro, ganha. Mas se não ganhar, morre. Gente, vai atirar pra tudo cotelado. Deve morrer mais de cem pessoas só nessa virada da boneca. Olha, por Deus do céu se fosse do Brasil, ia ser uma boneca da Xuxa, ia ser um boneco do Fofão, ia ser uma boneca da Angélica uma boneca da Eliana, daquela grandona que anda sozinha. Imagina, além de atirar sai correndo atrás do povo. Terminou a prova o povo que conseguiu chegar na linha a tempo passou na prova. Quem não conseguiu chegar levou tiro também, que eles não estão lá pra brincadeira, né querido? Daí o povo que passou ficou desesperado falou, meu Deus do céu. Se eles não avisaram que levava tiro, que morria não é que é embora, não é que é embora, não é que é sair daqui não é que é embora, não é que é dinheiro mais. Daí Fubá eles levam todo mundo embora. Só que eles dão um telefone de novo. Ó, se os seis decidimos mudar de ideia ali, que é pra nós, que nós buscam ser escavando de novo. Pois os bendito não ligaram de volta, Fubá? Porque a vida daí estava tão numa situação estava tão assim, no fundo do poço estava naquela situação que era só choro e arranjei de dente então eles preferiram voltar lá, arriscar morrer, levar tiro. Mas pelo menos podia pegar o dinheiro, né Fubá? Daí voltaram. Quase todo mundo voltou de novo, Fubá ô pomo jaguara sem vergonha. Prefere ir lá arriscar a vida do que trabalhar pra quitar a dívida porque eu acho que na Coreia cinco anos não caduca que se fosse no Brasil, a brincadeira tinha que ser antes dos cinco anos, se não começava a caducar, o povo não ia também. Daí não dava o hip hop na televisão. Daí começou a segunda prova, Fubá do Céu, que cada um recebia um biscoito. Eles tinham que tirar a bordinha do biscoito de acordo com o desenho que estava. Se fosse um triângulo tinha que tirar a bordinha sem quebrar o triângulo. Se fosse um redondo, tinha que tirar as bordinhas sem quebrar o redondo. Pois teve gente em Fubá do Céu que tem tanto azar na vida que já não bastava de ver pegar o desenho de um guarda-chuva. E eles tinham que recortar o desenho com a guia ainda. E pra poder arrancar as bordinhas sem quebrar o guarda-chuva. Porque se quebrasse, era tiro no lombo, querida. Gente, não sei, eu tô falando brincando, mas olha, é uma série que quem não gosta de ver sangue, não pode nem comer churiço nem assistir essa série. Porque é sangue pra todo mundo é lado. Enfim, daí teve um povo que conseguiu recortar o desenho, só que teve um homem que era fominha. Por isso que eu falo, gente, lombriguenta ainda tem lugar nesse mundo. Ele começou a lember o biscoito. Pois a hora que ele foi lembendo, lembendo os outros lombriguentos viram lembendo, foram lembendo lembendo, aquela lembida e a boca secando lembendo e eles olhando pra cima e suando a boca secando e lembendo. Depois não saiu o desenho certinho, fubá, de um povo? Passaram. Quem não conseguiu lember, quem quebrou o desenho, tiro no lombo também, né? Depois começou o terceiro jogo, fubá. Foi nessa hora que eu fiz um exame do coração. Porque se eu sofresse de infarto eu tinha morrido na hora. Era um cabo de guerra. Eles tinham que fazer turma pra fazer um cabo de guerra. Só que a turma que a gente mais gosta, tinha mulher e tinha velho pro meio. E as outras turmas tinham tudo homem forte. Eu pensei, não vai conseguir puxar. Eles vão puxar com tudo, vai vir velho, vai vir mulher, vai vir tudo por cima. O que que acontecia? Cada um tinha que puxar de um lado do cabo de guerra. Só que quem fosse arrastado, caia dentro de um buraco. Mas um buraco enorme, fubá. Maior que a dívida dos seis que estão assistindo esse vídeo. Falei assim, meu Deus do céu, e agora essa turma tá com mulher, tá com velho, não vai conseguir puxar, que mulher é mais fraca, né? Uma mulher mirrada lá da Coreia. Mas olha como que é a vida. O veinho que tava lá, um velho quase 90 anos, eu acho, ensinou a ex-como que fazia pra ganhar o cabo de guerra. Gente, nessa hora eu cheguei a arrepiar. Essa hora, se eu tivesse perto do velho, eu abraçava ele e dava um beijo na testa dele. Enfim, foram jogando lá o cabo de guerra, foram puxando, 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 e o time que tava o velho que as mulheres ganharam, fubá, vocês acreditam? Ai, eu cheguei a pular piruleta por cima do meu sofá essa hora. Daí quem não conseguiu puxar, foi arrastado e morreram tudo. Fubá, vai morrendo gente assim, ó. Que nem se o governo colocasse um avião jogando veneno que só matasse quem tem dívida. Morria tudo mais. Mas foi exterminando o povo, fubá. Daí chegou a outra prova, a quarta prova, que era a hora da prova da bolinha de gude. Essa hora vai morrer, fubá do céu. Essa hora me deu uma angústia ou vontade de chorar, porque nessa hora tem uma ênfase bem no personagem que eu mais gosto que era esse daqui e essa daqui. Eu não lembro dos homens deles, fubá. Um era indiano que eu não sei o que que tava fazendo na Coreia. Tava lá ilegítimo, né? Não é ilegítimo, é ilegal. Ó, foi se enfiar na Coreia, é o que que deu? Tava esses dois na hora desse jogo da bolinha de gude também e eu acho que as... Ai, meu Deus eu não posso contar porque pra não dar spoiler pra vocês. Mas, nessa hora também, fubá, deu destaque pra esse homem aqui. Nem Judas, minha querida. Foi tão traíra contra esse homem. Gente, se eu pudesse entrar na minha televisão, eu pegava pedaço de pau e dava na nuca desse homem. Como que... Ai, meu Deus do céu. Traidor, traidor, traidor de tudo que oi. Nem a Paola Bratio da novela teria coragem de fazer o que que ele fez. Enfim, fubá. Quem ganhou o jogo da bolinha de gude ganhou, quem não ganhou, babau, né? Piscou os olhos e viu Jesus. Porque, ai, foram tudo pro tacho, fubá. E vai morrendo gente, vai morrendo os bons. É isso que dá dó, que bate o coração da gente, assim, que vai morrendo gente. Daí teve a quinta prova, que é a hora da ponte de cristal. Gente do céu. Eles tem que atravessar da ponte de um lado pro outro. Lembra daquela brincadeira do Faustão? A ponte do rio que cai? Gente, vocês lembram da ponte do rio que cai? Já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. E tem vários vidros pra ele ir pulando de vidro em vidro que nem sapo. Só que cada pulo, eles tem que escolher um lado. Um lado tem o vidro normal e o outro lado tem o vidro temperado, que aguenta uma pessoa de pé ali. Diz que aguenta até duas pessoas. Quer dizer, se a pessoa tiver, assim, com a cinturinha de pilão, né, querida? Eu tô numa situação que se pular dois de mim ali naquele vidro, pode ser vidro temperado, vidro salgado, vidro doce. Ele vai quebrar. Quebra? Ai, fubá do céu. Eu tenho que cuidar da minha barriga. Tá feia a coisa, querida. Daí, fubá, eles vão pulando nos vidros. O vidro que quebra, arrebenta a pessoa lá embaixo. Daí o próximo já sabe qual que é o vidro que ele deve pular e vai pulando. E tem que pular descalço ainda. Nessa hora eu pensei, meu Deus, vai pular descalço? Se você tiver com o pé suado, pula no vidro certo, mas escorrega e cai. E daí eles vão pulando, fubá do céu. E vai quebrando os vidros. Conforme vai quebrando, vai morrendo a pessoa lá pra baixo. Nessa hora tem um homem que empaca que nem uma mula. Ele falou, não vou pular. Não vou pular. Se vocês quiserem, pulem na minha frente que eu quero saber qual que é o vidro. Mas é um homem. Por Deus do céu, fubá. Eu passei a série inteira com vontade de pegar o chão de pagadeia e chacoalhar. Ô homem carniça encardido. Já não basta o povo tá devendo e ele devendo pro meio, mas ele faz mais inferno na vida dos outros ainda. É devedor e enguiceiro. Enfim, dessa prova só sobra três, fubá. O resto foi tudo pro tacho. Olha, eu comecei contando pra vocês que tinha 456 devedor. Nessa hora só sobra três. Daí tem o último jogo, fubá. Só que entre o outro jogo e esse, um morre. Mano, pode contar porquê. Mas morre. Daí o que acontece? Só sobrou dois. Qual que é o jogo? Eles dão uma faca na mão de cada um e eles tem que lutar. O que arrancar a buchada do outro ganha. E pior que esses dois, fubá, eram amigos da infância. E pra um arrancar a buchada do outro? Mas um tava com sangue nos olhos, fubá. Ele apontou a faca e falou, vai ser você, querido. Eu vou fazer uma cirurgia plástica na sua cara agora. Eu quero cortar esse cabelo seu na faca. Mas daí eles começam a brigar de faca, fubá. É uma briga de faca, uma briga de faca. Parece frente de bar fuleiro daqueles que a gente gosta de lá beber pinga. E ó, briga de faca e faca pra lá e faca pra cá. Eles podiam ter colocado o comercial da Tramontina nessa hora, né? Imagina, passa a faca no outro, vai... Daí dá o brilho. Um oferecimento Tramontina. Mentira, fubá e crema. Enfim, fubá, eu não vou contar mais pra vocês porque senão dá spoiler mesmo de verdade. Mas ó, se vocês não assistiram essa série e vocês gostam de ver o coração parando a cada minuto, vocês assistam pro CZ e depois vocês contam pra mim, boa. Pense numa série boa. E esse é o vídeo de hoje, gente. Ó, cheguei suave contar o vídeo pra vocês. O sovaco tá pingando, mas ó, eu jamais eu posso dever, fubá, pra cidade inteirinha. É mais fácil eu mudar pra Marte do que ir pra um lugar desse. A não ser que mostre o dinheiro pra gente, né? Porque, ó, aí, o pobre quando vê dinheiro, ele fica hipnotizado. Eu sei que vocês são assim porque eu também sou. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Vocês podem dar oi a di como quem não quer nada, fubá. Leve esse celular pra sua vizinha que tá devendo. Fala pra ela assim, ó, você tá devendo, mas você pode se inscrever aqui. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá, por mais que você tá devendo. Em cinco anos caduca, querida. Tchau! Até o próximo vídeo.